Fael Detona, já ia esquecendo a vinheta hein, vagabundo Adrenalina milhão, no KM215 Os campeão que eu ouço o som, olha o giro da minha bequinha Várias VT na rua, teve uma placa, não abre como tá E as bandidas se seguram, cabelo ao vento, sem cap, ela empina na bunda Quero ver pegar, preta a dois escapei, desviei dozada Como desvio do recalquei Quero ver pegar, preta a dois escapei, desviei dozada Como desvio do recalquei Quero ver pegar, preta a dois escapei Quero ver pegar, como desvio do recalquei Quero ver pegar, preta a dois escapei, desviei dozada Como desvio do recalquei Alô Dieguinho, naquele pique É o novo império, é nóis que tá É o T-E-Q-1 N-V A adrenalina milhão, no KM215 Os campeão que eu ouço o som, olha o giro da minha beking Várias VT na rua, teve uma placa, não abre como tá E as bandes se seguram, cabelo ao vento, sem cap, ela empina na bunda Quero ver pegar, preta dois escape, desviei dos rada Como o desvio do recalquei Quero ver pegar, preta dois escape, desviei dos rada Como o desvio do recalquei Quero ver pegar, preta dois escape, quero ver pegar Como o desvio do recalquei Quero ver pegar, preta dois escape, desviei dos rada Como o desvio do recalquei Alô Dieguinho, naquele pico É o novo império, é nós que tá É o Dieguinho Vem, vem Vai é o Detona, já ia esquecendo a vinheta hein Vagabundo